Foi na PR-566, na comunidade de Barra Grande, em Itapejaro do Oeste, perto das duas horas da tarde da segunda-feira. Alexandre Ronaldo Machievic, de 38 anos, pilotava essa CBR-600 quando perdeu o controle da direção na curva, invadiu a pista contrária e bateu no guardrail. Os agentes do SAMU foram acionados, mas apenas constataram a morte de Alexandre. A moto, com placas de abelado-luz que ele pilotava, ficou completamente destruída. E parou a alguns metros em uma lavoura. O acidente foi a 17 quilômetros de Francisco Beltrão, em uma das curvas mais perigosas, no trecho entre Beltrão e Itapejaro do Oeste. Vários acidentes já foram registrados aqui. Inclusive, podemos perceber as marcas no guardrail e pedaços de carros abandonados no local. Só para se ter uma ideia, a violência do acidente, o corpo do motociclista partiu ao meio com a violência do impacto. O corpo de Alexandre foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e, posteriormente, liberado aos familiares. O homem morava em Pato Branco e retornava para casa quando o acidente aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.